A frase abaixo, que não mostra uma estrutura comparativa como as demais, é, a banca gosta muito de cobrar esse tipo de estrutura, tá? Onde não há estrutura comparativa. Bora lá. Não existe testemunha tão terrível, nem acusador tão implacável quanto. Tão quanto é uma expressão comparativa, né? Elemento comparativo, correto? Comparação de igualdade. Tão quanto a consciência é um Deus para todos os mortais. Então veja que, na alternativa A, nós temos a linguagem figurada de comparação ossímile, porque nós temos o elemento comparativo. Na alternativa B, nós temos a linguagem figurada, que é a metáfora, que é uma comparação ideológica. O elemento linguístico comparativo não está ali escrito, mas eu entendo uma comparação. A consciência é um Deus, é como se fosse um Deus para todos os mortais. Então nós temos aqui a metáfora. Show! Os erros de um grande espírito são mais instrutivos do que as verdades de um pequeno. Mais do que, comparação por superioridade. Um homem é tão mais respeitável, quanto mais numerosas são as coisas das quais se envergonha. Tão quanto, tão quanto comparação de igualdade. Beleza? Então a gente entende aqui. A alternativa E, muitas vezes erra não apenas quem faz, mas também quem deixa de fazer alguma coisa. Não apenas, mas também uma relação de inclusão, de adição, expressão correlativa de adição. E se adição não é comparação, alternativa E.